Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem também a adega climatizada, disponível nos tamanhos 8, 12, 24 e 29 duplex. E 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento. E designer diferenciado. E a grande novidade de 2019. A lava e seca Mideia Star Wash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna. Aqui na Total Line você tem todas as opções. Vai lá, dá uma passadinha lá no site da Total Line. Olha só, as audiências estão suspensas em Manaus. Devido a toda essa situação que aconteceu no sistema penitenciário do Amazonas. O Juliano Couto tem outras informações e traz para a gente. Juliano. É isso mesmo, as audiências foram suspensas, mas de forma provisória e devem ser remarcadas nos próximos dias. A portaria foi assinada na terça-feira pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões de Oliveira. Ele chegou a declarar que neste momento a gente vive uma situação de instabilidade no sistema penitenciário. Por isso, aí o número de audiências previstas não foi informado, mas aí elas estão sendo remarcadas para outras datas. Continua também suspensa a visita de qualquer familiar em qualquer uma das unidades prisionais aqui do Amazonas. Essas visitas, posteriormente, devem também voltar a ser reagendadas. Informação confirmada pela própria Secretaria de Administração Penitenciária. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Durante a tarde desta terça-feira, nove detentos apontados como os líderes dos assassinatos, ocorridos no último domingo e na segunda-feira, foram transferidos para presídios federais. Outros 20 devem ser transferidos ainda esta semana. Quem conta os detalhes e diz como vai ser feito esse procedimento é Mariana Rocha. É isso mesmo. Os presos que foram transferidos aqui do Amazonas para presídios federais são criminosos de alta periculosidade, xerifes de cadeias, traficantes envolvidos em facções criminosas e homicidas. São eles. O Rivelino Miller é um dos citados na denúncia do Ministério Público como um dos envolvidos diretamente no complexo, no massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, no ano de 2017. Também foi transferido o Caroço, ou Mano Leão. Ele é apontado como um dos líderes desse massacre, ordenando as execuções. Ele já cumpriu pena em presídio federal em Campo Grande, mas retornou ao compacto em abril do ano passado. Tem também o Caneco. Ele foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão pela tentativa de homicídio contra o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Câmpio, em 2006. Tem também o Anderson Gustavo Ferreira da Silva. Ele cumpria a pena, acusado de participar da morte de uma criança de apenas 10 anos de idade aqui na capital, mas ele foi detido na época em Boa Vista. Tem também o Felipe Ribeiro, o anjinho. É acusado de pelo menos 10 homicídios. Também foi transferido o Urso Branco, também conhecido como Leão. Ele estava recolhido na unidade prisional do Puraquequara desde fevereiro de 2009 pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte legal de armas e formação de quadrilha. Ainda foi transferido o Adriano Monteiro, conhecido como Gordinho, do Comando Vermelho, preso por tráfico e homicídio. Além de Adeilton Gonçalves da Silva, que respondia pelo crime de tráfico de drogas, também foi transferido a um presídio federal. E tem também o Bruno Carvalho, conhecido como Bruno Fiel, que ele é traficante também, ex-integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado do Amazonas. Os locais para onde esses presos foram transferidos não foram divulgados para não atrapalhar aí os serviços de inteligência da polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Mais uma vez a gente recebe convidados aqui no nosso programa da Comunidade no Agora. Dessa vez, vou conversar com o juiz Glenn Hudson, que está aqui, e o doutor Romulo também, o juiz Romulo Garcia, que vai conversar conosco sobre como é que vai ser esse procedimento de transferência dos presos, eles que já autorizaram a transferência dos nove presos, que já foram, inclusive nós estamos recebendo algumas informações que três dos nove já foram para presídios em Brasília e, obviamente, devem ser distribuídos aí ao redor do Brasil. Eu quero dar um bom dia para vocês. Bom dia, doutor Romulo. Bom dia, doutor Glenn. Tudo bem? Tudo bem. O doutor Glenn é corregedor dos presídios e também responsável pelo regime aberto. E o doutor Romulo Garcia é responsável pelo regime fechado. Os dois são da vara de execuções penais. E vamos conversar agora como é que está o nosso sistema prisional. Todos os meses vocês são responsáveis por fazerem relatórios e encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça. O último relatório que vocês encerraram foi em abril. Como é que está o nosso sistema prisional na visão de vocês, que são juízes da vara de execução penal, que todos os dias lidam com os presos. O doutor Glenn Hudson, que está aqui, inclusive com dados ali escondidinhos ali do lado, mas a gente precisa dizer que esses dados são extremamente importantes. Como é que vocês trabalham todos os dias com o ânimo do preso e com o sistema prisional aqui no Amazonas, doutor Glenn? Bom, então, desde junho de 2018, nós começamos a apresentar os relatórios. Porque antes não eram apresentados os relatórios para o Geopresídio, né? Que é um banco de dados do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, a partir de junho de 2018, o doutor Romulo, justamente com o outro juiz, o doutor João Gabriel, fizeram um levantamento específico lá em todas as unidades. Fizeram um pente fino e informaram tanto o Tribunal de Justiça, quanto a Concedoria e juntamente o CNJ. E todos os meses, nós passamos a informar para o Conselho Nacional de Justiça, né? E nós, todas as situações verificadas, nós detalhamos nesse relatório que vai para o Geopresídio. Fica à disposição das autoridades, né? De lá do CNJ, entre outros, DEPEN. E a situação dos presídios, a gente, conforme os presídios, a gente situa como regular, como ruim. Isso vai depender da situação de cada presídio, né? Então, cada presídio tem um relatório específico, né? E são solicitadas providências, né? Para que melhore as situações, né? Doutor Romulo, o senhor que é responsável pelo regime fechado, como é que o senhor viu aí toda essa situação que aconteceu no nosso sistema prisional? Podia ter sido pior? Como é que foi, como é que a vara de execuções penais está lidando nesse lidar, lidando com os presos do regime fechado? E quais são as providências a partir de agora? A vara de execuções penais, desde 2017, ela vem sofrendo uma reestruturação, um fortalecimento pelo poder judiciário. Antigamente, em 2017, era apenas um juiz. Hoje, o tribunal reformulou a sua lei de organização judiciária. São três juízes. Alguns dados que eu posso citar, que nesses últimos dois anos foram proferidas mais de 25 mil decisões, foram realizadas quase 3 mil audiências com essas pessoas presas. Nós tomamos aquela decisão do regime semiaberto, que ali foram analisados mais de 900 apenados. Então, vem tendo um fortalecimento do poder judiciário para evitar que esse cenário acontecesse novamente. E hoje, a gente observa que nessa rebelião não há nenhuma manifestação dos presos de que há uma lentidão, uma amorosidade processual, nenhum reclame dos presos. Simplesmente, eles tiveram ali a sua situação e resolveram. Eu estive lá no domingo, no local, observei a situação que aconteceu na frente das suas próprias visitas, uma coisa que nunca tinha acontecido antes no Brasil inteiro. Mas houve uma intervenção rápida. A criação da CEAP, do JIP, é muito importante, porque o JIP fica situado dentro do compagem fechado, então eles conseguiram intervir muito rapidamente, só atravessam o portão, já estão dentro da unidade, interviram no primeiro pavilhão em menos de três minutos. E no segundo pavilhão, como ainda tinha visitantes, demorou um pouquinho mais, mas eles interviram muito rápido por conta da criação desse batalhão. Agora, a gente tem informações que podia ter sido pior. Desde 2017, em janeiro de 2017, as vistorias são comuns e muito mais periódicas do que a gente costumava ver em outros tempos. Então, de janeiro de 2017 para 2018 e agora, esses primeiros meses de 2019, nós vemos sempre a Secretaria de Administração Penitenciária fazendo revistas, fazendo apreensões de celulares e tudo. Houve uma revista no início de maio, onde houve, inclusive, apreensões de armas de fogo, houve apreensões de celulares. Ali já se havia indícios, segundo a inteligência, de que poderia acontecer, Dr. Glenn, uma rebelião, um motim ou um massacre? Sim, no início de maio, o setor de inteligência, a CEAP, nos informou que levantou os dados que havia um armamento, três armas e 152 munições dentro do CDPM2. Esse armamento pertenceria ao PCC e tinha com o objetivo serfavida do pessoal ligado à Organização Criminosa Comando Vermelho, dentro do CDPM2. A CEAP agiu prontamente, nos enviou o relatório de inteligência e pediu autorização para deslocar esses presos ligados ao PCC, para o PFM, para a Unidade Prisional Feminina de Manaus. Nós prontamente agimos, o presidente do tribunal me chamou lá no seu gabinete, pediu urgência e imediatamente nós agimos e transferimos esses presos para lá. Tiramos do CDPM2, colocamos no presídio feminino de Manaus e pegamos as presas do presídio feminino de Manaus, colocamos no centro de detenção provisória feminino. Com isso, houve a transferência de remoção de 62 presos e nós evitamos um confronto ali entre duas facções criminosas, duas organizações criminosas, que seria o PCC e o Comando Vermelho. Então, ali nós evitamos, de forma proativa, a morte de, sei lá, no mínimo umas 100 pessoas que poderia acontecer. Agora, eles estavam já com um ânimo bem alterado, porque frustrada essa tentativa de rebelião e que ia ser realmente aí uma chacina, como nunca vista na cidade, muito longe do que aconteceu em janeiro de 2017 e ainda assim, dentro da mesma facção, dentro da facção que hoje impera na região norte, eles brigaram por liderança, porque segundo as informações, a briga que aconteceu já no domingo e na segunda-feira foi dentro da mesma facção. Essas informações você já obtém? Sim, a CEAP nos informou, o doutor Rômulo acompanhou desde o domingo, quando aconteceu a morte dos 15, né? E a CEAP informou e também entrou de comprovar lá essa situação. Então, uma situação que aconteceu no início de maio, dizia respeito ao PCC e ao Comando Vermelho, era uma rebelião confronto entre eles. A situação de final de maio, de respeito a uma disputa interna dentro da FDN, e essa situação que não se conseguiu controlar, conter, né? E com o uso de escovas de dente, né? É importante salientar que não havia armamento lá dentro das unidades, onde houve essas mortes, né? Muito longe do que aconteceu em janeiro, que em janeiro tinha arma de fogo, munição, tudo, a gente vê muito claramente nas imagens. Exato. Então, esse armamento todo foi recolhido na revista, armamento todo não, né? Pouco armamento, que obviamente não tem que se ter dentro do presídio, mas infelizmente às vezes passa, e um dia talvez nenhum presídio do mundo inteiro talvez não passe nada, porque passa em todos os presídios, é importante esclarecer que isso não é um problema do Amazonas. E foi apreendido, as armas foram apreendidas, né? E outros possíveis estoques e tudo foram apreendidos também. Bem, hoje a capacidade prisional está excedida em quanto, doutor Glenn? Sim, eu tenho esses dados aqui, né? No estado do Amazonas, nós temos uma capacidade prisional excedida em 187%, ou seja, um excedente de 6.544 presos no sistema prisional. Em todo o Amazonas? Todo o Amazonas. Inclusive, por exemplo, Parintins, que também tem um problema sério no sistema prisional de Parintins, que é o nosso município que tem mais número de habitantes também, se eu não me engano, a maior população carcerária no interior também, em Parintins? Não, não é Parintins, não. Onde é? A maior população carcerária é... É, é o Cori, né? É, é, cadê? Eu não sei o direito. É, Tabatinga. Eu também quero enrolar o... 266. Em Tabatinga? Em Tabatinga. Por que será, né? Por que será que a maior população... Depois vem em Parintins. É, Tabatinga. Doutor Romulo, a gente precisa conversar sobre a ressocialização, a gente tem o... Tinha, nós tínhamos aqui uma informação de que pelo menos 48% dos presos reincidiam em crimes. E é muito triste a gente ver os policiais civis, e a gente traz isso costumeiramente aqui no programa da Comunidade, no Agora, entrevistas dando conta de presos que foram detidos, foram presos, foram entregues para o sistema penitenciário, eles cumpriram lá o tempo que eles teriam que cumprir e voltarem, infelizmente foram presos de novo, muitos deles, inclusive, com tornozeleira eletrônica. Como é que está esse trabalho do TJ de ressocialização do preso? Esse é um trabalho que a gente faz em parceria com a própria CEAP, de aumentar o número de possibilidades de remissão. O que é a remissão? A possibilidade dele diminuir a pena dele pelo trabalho, pelo estudo ou pela leitura. Então, existe esse trabalho, vem sendo feito com a CEAP, se pegar os números de 2017, essa remissão era quase nula. Hoje, a gente já tem mais de 1.600 presos trabalhando dentro das unidades e é importante dizer que a gente tenta oportunidade para eles com coisas que são viáveis quando eles saem dali para que haja uma diminuição nessa reincidência. Por exemplo, o Coronel Marcos Vinícius recebeu a possibilidade de fazer uma fábrica de bola na unidade. A gente não acha interessante uma fábrica de bola porque não existe fábrica de bola fora da unidade. Então, ele vai ter aquele trabalho, vai diminuir a pena, mas para fins de ressocializar. Quando ele sair, esse trabalho não serve. Então, hoje eles trabalham... De dar uma real expectativa de emprego para ele. Uma real expectativa de emprego. Hoje, esse trabalho é feito mais na parte da manutenção da própria unidade, serralheiros, pintores, marcineiros. Então, eles fazem esse trabalho dentro da unidade, remem a pena e eles são treinados. Todos eles, antes de começar a trabalhar, eles recebem o treinamento, qualificação. Depois, eles começam a trabalhar e quando eles saírem, eles já têm essa profissão. No mês que vem, a gente vai inaugurar a padaria dentro do Compagio, no local onde teve aquelas 15 mortes. E a gente vai inaugurar essa padaria. O que a gente espera? Que essa pessoa, depois, ela saia com essa profissão de padeiro e ele possa exercer essa profissão. E a gente já conclama aqui aos empresários que ele abraçam essa ideia. Porque existe a vantagem. Ele vai ter o local disponível para instalar a fábrica dele, ele vai ter uma mão de obra que recebe, por lei, um salário mínimo e que essa relação não é regida pela CLT. Então, é uma mão de obra mais barata. Agora, diga-me uma coisa. Não sei se o senhor sabe esse número, não sei se o doutor Glenn sabe. Da população carcerária total, quanto por cento trabalha, lê, estuda? Esse número está próximo de 11%. Só 11%? 11% do Amazonas, ele está numa posição no cenário do Brasil, bem para baixo. Mas o que acontece? A gente tem que pegar o histórico. Em 2017, esses números eram quase nulos. Tinham menos de 40 pessoas trabalhando no sistema prisional. Hoje, menos de dois anos depois, nós temos 1.600. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Mas a gente tem que reconhecer que também já avançou bastante. O que é mais difícil trabalhar na cabeça? Rapidamente, que a diretora já está pedindo para eu falar sobre a transferência. Eu vou já conversar sobre isso. Mas o que é mais difícil para trabalhar com os presos nessa conscientização? Eles simplesmente não querem, acham que é muito pesado trabalhar, acham que não é para eles? Não, pelo contrário. Como é que funciona isso? Se você visitar uma unidade prisional, a maioria pede essa oportunidade. É porque hoje a gente não tem condições de oferecer mais oportunidade. A gente precisa que os empresários, que a sociedade apoie para que a gente tenha mais oportunidade. A grande maioria pede por isso. E é um dado que é importante num cenário de um momento como esse... Não tem vagas de emprego dentro do próprio sistema prisional? Não tem. Eles têm um cadastro de reserva hoje. E o dado que é importante no momento que a gente está vivendo para dizer o seguinte, e mostrar que isso funciona. As unidades todas tiveram pessoas mortas. Esses presos, eles ficam em pavilhões separados. Os que trabalham. Os que trabalham. Em nenhum desses pavilhões aconteceu uma morte sequer. Demonstrando assim que eles já aparentam estar querendo se ressocializar. Num momento desse, de instabilidade do sistema, eles ficaram tranquilos. Agora, deixa eu só chamar uma atenção aqui para empresários, para todo mundo que está em casa aí, que tem de repente essa veia empreendedora, que é muito fácil a gente sair apontando o dedo na cara de todo mundo, culpando a Secretaria de Segurança, culpando o Poder Judiciário. Toda vez tem um engraçadinho que diz, a audiência de soltódia, o Poder Judiciário está soltando. Mas tem um empresário para chamar lá o juiz da vara de execuções, ou chamar o Poder Judiciário, dizer, eu quero criar postos de trabalho aí dentro da penitenciária, quero fazer produção aí, terceirizar minha produção em determinada faixa aqui da minha empresa aqui do distrito, ou qualquer outra coisa, e a gente não vê um empresário trabalhando isso. Mas para apontar o dedo é muito fácil. Por isso que a gente pega, às vezes, pessoas que não têm potencial nenhum de trabalho, mas estão lá fazendo o maior esforço para poder salvar a humanidade. Ninguém quer fazer nada, só quer apontar o dedo e apontar o problema. Transferência. O senhor que assinou as nove transferências, não é, doutor Romulo? Essas decisões na vara de execuções penais, elas são compartilhadas entre a minha pessoa, o doutor Rony Frank, que é o outro juiz coordenador dos trabalhos. A gente faz a análise do perfil desses presos, que são requeridos, e vê se eles têm o perfil que a lei determina para transferência para o presídio federal ou não. E os outros 20? Como é que está o procedimento da transferência dos outros 20? A gente ainda não recebeu esses nomes que a CEAP pretende transferir. Estamos aguardando para que essa análise seja feita e que eles possam ser deslocados ao sistema penitenciário federal. É importante só observar que esse é um procedimento duplo. Essa decisão não é só de Manaus. A gente aqui faz essa primeira avaliação e o DPEM indica para onde eles irão. E esse juiz corregedor do presídio federal decide em conjunto se eles podem ingressar no sistema ou não. Então é uma decisão dupla. Doutor Glenn, muito obrigada por ter vindo hoje aqui conversar conosco. Doutor Romulo também. Vocês que saíram da rotina de vocês para poder esclarecer a população, esclarecer todo mundo que está hoje assistindo o programa da comunidade. Muito obrigada. Obrigado. Deixa eu fazer só um outro esclarecimento antes de pedir o intervalo. As audiências que foram suspensas foram as audiências só de presos que estão em regime fechado, não é isso? Réus presos. Só réus presos. Se ele estiver solto, a audiência acontece normalmente. Então as audiências de ontem e as audiências de hoje é que foram suspensas de réus presos, ou seja, réus que estão lá internados nas unidades prisionais. 12 horas e 7 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Obrigado. Obrigado.